Música Peguei ela no telefone mencionando meu nome Conversando com seu ex Falou que tava apaixonada e se sentindo tão amada Fiz tudo o que ele me fez, todo carinho e atenção Eu te tirei da solidão, não aguentei, me aproximei Corta o papo com esse cara de mais Fala pra ele que eu sou melhor que ele E viva como eu mato as suas vontades Fala pra ele, com boas a zero bebe E que seu ex-amor não te deixou saudades Fala pra ele que eu sou melhor que ele E que na cama eu mato as suas vontades Fala pra ele, com boas a zero bebe E que seu ex-amor não te deixou saudades Fala pra ele que eu sou melhor que ele E que me dou meu mato as suas vontades Fala pra ele, com boas a zero bebe E que seu ex-amor não te deixou saudades Peguei ela no telefone mencionando meu nome E conversando com seu ex Fala pra ele, com boas a zero bebe E que seu ex-amor não te deixou saudades Fala pra ele que eu sou melhor que ele E viva como eu mato as suas vontades Fala pra ele que eu mato as suas vontades Fala pra ele, com boas a zero bebe E que seu ex-amor não te deixou saudades Fala pra ele que eu sou melhor que ele E que na cama eu mato as suas vontades